Hoje nós vamos encontrar o Jimmy Neutron aqui no GTA V Isso vai ser muito, muito supimpa Então assiste o vídeo até o final Olá, eu sou o Maurício e esse é o canal Maurício Moura Hoje estamos aqui para tentar encontrar o Jimmy Neutron aqui no mundo do GTA V E se é a primeira vez que você está passando aqui Se inscreva no canal agora mesmo e clica no sininho Aproveita, se já gostou dessa ideia, deixa o like no vídeo, beleza? Então deixa o like no vídeo que é muito, muito importante Eu estou indo até a casa da minha amiga Ravena Hoje eu vou entrar de ré para assustar ela Para, tipo, assustar ela dizendo que eu sou maluco e tal Que estou arrombando a casa dela Tomara que ela esteja em casa, pessoal, porque eu vou precisar muito dela O governo... Eita, bati aqui no carro Nossa, velho, eu não acredito Bati, mas nem machucou o carro, não se preocupa, tias Ô Ravena, você está em casa? Ô Ravena Nossa, pessoal, acabei de falar com aquelas duas amigas da Ravena lá E elas falaram que a Ravena não está em casa Eu achei estranho isso, mas beleza A Ravena não está em casa, então hoje vamos ter que dar sequência aqui sozinho Eu recebi uma ligação do governo informando Que o pessoal do Forte Zancudo está com uma criança lá Sério, uma criança invadiu o Forte Zancudo Que é um local muito, muito difícil de acessar Tipo, não tem nem como acessar lá Se você não for muito, muito bom mesmo Então é uma criança super dotada Que está no Forte Zancudo E eles querem que os pais da criança Vão lá buscar ela Tipo, eles estão com a criança lá na portaria do Forte Zancudo E querem que os pais vão lá buscar Como eu sei que é uma criança muito, muito inteligente E eu sei que o Jimmy Neutron pode ser essa criança Pela descrição Eu vou até lá ver se é ele mesmo E o Jimmy Neutron não tem pais aqui no mundo do GTA V Então não tem como os pais dele ir lá buscar ele Então eu mesmo vou tentar resgatar o Jimmy Neutron do pessoal do Forte Zancudo Eu tive uma grande ideia que é rampar aqui E ir até a casa do Scooby Doo e do Salsicha Ver se eles querem ir junto comigo Porque eu não quero ir sozinho até o Forte Zancudo Eu acho meio perigoso O meu carro é muito, muito legal E ele conseguiu concluir esse salto enorme Então vamos lá buscar o Scooby Doo e o Salsicha Eu já estou aqui no caminho com meus dois amigões O Salsicha está bem O Scooby Doo também Né, Salsicha você está bem O Scooby... Eita, deixa eu frear o carro aqui Nossa, bati aqui a máquina de mistérios Foi mal O Scooby Doo também está bem Está todo mundo bem Então vamos meter o pé Que eu falei para eles que a gente ia tomar sorvete Isso mesmo Não, tio, não tem carona para você Infelizmente Não tem carona Eu falei para eles que a gente ia tomar sorvete Mas eu enganei vocês A gente vai até o Forte Zancudo Eita Olha o cara cortando minha frente aqui Você está malucão, tio O tio estava completamente maluco Tentou cortar minha frente ali Nossa, velho Deu muito ruim, hein Quase deu muito ruim A gente está indo no Forte Zancudo, pessoal Eita, tem que abastecer a máquina de mistérios Aqui está na reserva já, pessoal Ah, o Scooby e o Salsicha Eles não colocam gasolina na máquina de mistérios Só aguardar aí o seu José abastecer E como é que vocês estão? Vocês estão bem, né? Tranquilo, então Que bom A gente vai no Forte Zancudo Porque tem uma criança super dotada lá Uma criança muito, muito inteligente Salsicha E a gente tem que resgatar ela Porque eles querem que os pais dela Vão lá buscar ela Só que provavelmente ela não tem pais aqui Então a gente vai lá tentar buscar ele Beleza Seu José já abasteceu ali Agora é só a gente dar sequência Ele botou ali na minha conta Depois eu venho aí e pago outro dia Não tem problema nenhum Eita, esse carro está derrapando demais da conta, pessoal Adivinha onde já estamos, Forte Zancudo? A princípio a criança está ali na portaria do Forte Zancudo Esperando os responsáveis vir buscar ela Eu vou dizer que eu sou o responsável dessa criança Que tem o cachorro aqui junto Vamos ver se eles vão liberar a criança E não vão fazer nada comigo Eu estou torcendo para que nada aconteça comigo, né? Que a gente consiga resgatar o Dimi Neutron E que realmente seja ele, né? Eita, vamos aqui devagar Aqui a gente tem que ir devagar Eu já vou deixar a máquina de mistérios aqui para o outro lado Porque se eles não quiser liberar E for o Dimi Neutron mesmo A gente vai ter que meter fuga Eu vou chegar ali mais próximo deles, pessoal E vou ver se o Dimi Neutron vem junto com nós Eu já estou me aproximando aqui E lá eu consigo enxergar o Dimi Neutron Olha só, esse cabelo muito, muito sinistro Eu vou na correria aqui falar com o seu guarda Ô, seu guarda, eu sou o responsável desse carinha aí Não, eu sei que é só para o pessoal autorizado Mas eu tenho que buscar ele aí, ó Ele mesmo aí Não, 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 não precisa atirar em mim Não atira em mim Vai com calma aí, seu guarda Eita, o guarda está suspeitando de mim, pessoal Ele falou que eu não sou pai do carinha ali, nada Eita, vai dar ruim, hein? Vai dar ruim, tenho certeza que vai dar ruim Olha só, pessoal Está lá o Dimi Neutron E eu não consigo pegar o Dimi Neutron Porque o guarda ali não deixa Eu vou tentar chegar aqui pelo matinho Eita, esse guarda está só Para, seu guarda chato Caraca, moleque O guarda não para mesmo, velho De verdade Olha só esse guarda muito, muito maluco Eu vou ter que dar um jeito de conseguir passar Sem esse guarda me ver Pera aí, pessoal Nossa, pessoal O Dimi Neutron saiu correndo atrás de mim E os caras estão vindo atrás da gente Se liga só, o Dimi Neutron está aqui, ó Ele veio correndo atrás de mim Eu falei que eu ia salvar ele desses caras E ele veio realmente atrás de mim Sobe aí Sobe no carro, Dimi Neutron Que a polícia vai vir atrás da gente Nossa, velho Acabamos de raptar o Dimi Neutron Do pessoal do Forte Zancudo A gente foi muito, muito hardcore E agora vai estar cheio de polícia Atrás da gente Olha só ali atrás, pessoal Só dá para ver o cabelo do Dimi Neutron Porque ele é muito, muito baixinho E a polícia já está na nossa cola Que coisa sinistra Eita, que coisa louca A gente está fugindo juntamente com o Dimi Neutron E a gente vai ter que dar um jeito de escapar Porque o Dimi Neutron é muito, muito legal E eu quero saber como ele veio parar aqui no mundo do GTA V E você assiste esse vídeo até o final Para saber como o Dimi Neutron veio parar aqui E como ele foi parar diretamente no Forte Zancudo, né? Porque não é normal o Dimi Neutron aparecer aqui no GTA V É muito, muito difícil mesmo E agora ele é nosso amigo Porém temos que conseguir fugir da polícia Para levar o Dimi Neutron para a minha casa E trocar essa ideia com ele Todo mundo deixando o like aí Quanto mais like, mais chance a gente tem de fugir da polícia E conseguir conversar direito com o Dimi Neutron Não dá para conversar agora Porque a polícia quer atirar em nós Quer prender a gente E se parar para conversar Agora já era, né? Todo mundo para a cadeia O Scooby-Doo vai para a cadeia de cachorros do Dimi Neutron Vai para a cadeia de crianças E eu e o Salsicha vamos para a cadeia de adultos Isso ia ser muito chato, sabe? Eu não queria ir para a cadeia Então a gente vai ter que dar um jeito de fugir O Dimi Neutron disse que ele já está calculando uma rota Como ele é um menino gênio, né? Ele deve servir para alguma coisa Eu dei um mapa ali para ele Na real quem deu foi o Scooby-Doo Ele já está calculando a rota melhor Para a gente fazer essa fuga da polícia E para a gente conseguir Como ele é muito, muito inteligente Isso vai ser facinho para ele Ele está ali atrás já calculando Tem os carros de polícia aqui, ó Eles acharam que eu ia parar Mas na real eu não parei Eu só dei continuidade aqui Vamos descer para o asfalto Enquanto o Dimi Neutron calcula Como vamos conseguir fugir da polícia Porque ele é muito, muito inteligente E se você é tão inteligente Quanto o Dimi Neutron Comenta aí Eu sou nos comentários Comenta eu sou Para eu saber que você é muito, muito inteligente E vai super bem na escola também Eita, olha só Carro de polícia aqui Carro de polícia lá Nossa, eu fiz a volta, cara Eu já estou aqui no... Eu estou no mesmo lugar de antes Eu não acredito, cara Eu peguei o caminho totalmente errado Dimi Neutron Quando você souber a rota É só me avisar Que eu vou marcar aqui no mapa E eu vou seguir com certeza O Dimi Neutron acabou de marcar E ele disse que eu tenho que fazer a volta Ele disse que eu não é para me importar Com tantos policiais que tem Ele marcou exatamente a rota Que a gente vai conseguir Fazer a melhor fuga da polícia A rota mais rápida Para a máquina de mistérios E a mais devagar Para todos os postos policiais E polícias me encontrar Vamos ver se ele é tão inteligente Se ele vai estar certo Ou se ele vai estar errado Ó, estamos passando aqui na frente No forte zangudo De novo Mas foi um pedido de Dimi Neutron Para a gente seguir aqui, ó Olha só o carro da polícia aqui Nossa, batemos no carro da polícia Eu não queria ter feito isso Porque a gente não é bandido, pessoal Eu só estou tentando salvar O nosso mais novo Amiguinho aqui Que é o Dimi Neutron Menino Gênio Sai tio da bike Sai tio da bike Que eu não... Olha só A bike anda quase mais rápido Que a máquina de mistérios A gente está... Sério A gente está deixando Todos os policiais para trás Está dando muito certo A princípio Sai animais Nossa Um celta aqui Atrapalhou a gente na fuga Mas a gente vai conseguir Segundo o Dimi Neutron Em uma questão de pouquinhos minutos A gente já despista A maior parte dos policiais E dá tudo certo Olha só Ele não estava certo mesmo Com certeza ele estava certo Olha o tanto de polícia Que a gente deixou para trás A gente deixou muitas polícias para trás Eu me perdi aqui Nossa Eu não estou dirigindo bem também, né? Como é que eu quero fazer fuga Se eu não consigo nem dirigir o carro direito Eu estou mandando muito mal Tem helicópteros atrás da gente Tem bastante pessoas nos perseguindo Mas vai dar tudo certo E eu quero todo mundo torcendo aí Para a gente conseguir levar o Dimi Neutron Para a minha casa E conversar com ele Trocar uma ideia com ele Muito, muito bacana Imagina só Dimi Neutron O mais novo amigo da gente A gente pode bolar vários planos sinistros Eita, tem um carro da polícia aqui Me trancando Sai seu tio da polícia chato Que tio chato esse da polícia, hein? Vamos que vamos Aqui tem um carro da polícia Que vem da frente E nós vamos para o lado Eita, perdi o controle aqui Perdi o controle bonitamente Olha só Tem um carro da polícia aqui Andando do nosso lado Ele desviou ali Eu não sei o que está acontecendo Eu não faço a mínima ideia Agora eu quero trocar uma ideia com você Me explica como você veio parar aqui no mundo do GTA V Caramba pessoal, ele acabou de dizer que ele criou uma máquina para viajar de um mundo para o outro E adivinha o que aconteceu? Ele viajou do mundo dele aqui para o mundo do GTA V Só que a máquina ficou no mundo dele Ele errou um pouquinho no plano dele Que era viajar com a máquina Porém a máquina ficou no mundo dele Então Jimmy Neutron Eu queria te convidar para você ficar aqui na minha casa Até você conseguir construir outra máquina para voltar para o seu mundo Você aceita? Yes pessoal Agora temos um novo amigo Jimmy Neutron vai ficar um tempo aqui na minha casa Até ele conseguir construir outra máquina Sério, imagina ele construir mais uma máquina para viajar para outro mundo E ele viajar para o mundo dele Só que a máquina vai ficar aqui Daí nós vamos poder visitar outros mundos muito, muito legais Então é isso pessoal Esse foi o vídeo Se você curtiu, deixe aquele like Se é a primeira vez que você está passando aqui Se inscreva agora mesmo Clica no sininho e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos